Então de volta no nosso programa, fez um sucesso tremendo a semana passada, mas ainda restam algumas unidades pra você. American Loft Residência. Toda a infraestrutura que um flat pode te oferecer, você tem aqui. As unidades são totalmente equipadas, na cozinha, eletrodomésticos, telefone, ar-condicionado e todos os utensílios de uma casa. Talher, roupa de cama, roupa de banho, tudinho, né, José Machado? Completo. E quanto saem os móveis e utensílios desse flat? Sai 11.500 reais. É, 11.500 reais. Agora o preço do flat? É, 79.900 reais, financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, em 15 anos, com parcela de 530 reais. Olha que beleza, mas você que não quer comprar, fala, eu preciso locar, né? Preciso fazer uma palestra em São Paulo, tô precisando de uma localização, um lugar bem acessível, que a gente já fala de localização aqui, é ótimo, é um ponto bem privilegiado. A pessoa que quer locar por um mês, tá saindo quanto? 1.300 reais. E a diária? 90 reais. 90 reais. Agora, pra você, investidor, você viu o preço, né? Então, vale a pena também, porque se você locar, você loca por 1.300 por mês e diárias de 90 reais. Bom, vamos voltar pra falar do flat agora. Coffee shop, lavanderia, estacionamento no térreo mais dois no subsolo, praça, recepção, a unidade, eu já falei, que é totalmente equipada. O lazer, que fica na cobertura, tem piscina, sauna, sala de ginástica, solário, pista de cooper, um corredor largo com iluminação em todos os andares, né? Tem isso, tem essa iluminação que é maravilhosa, iluminação natural. Localização, vamos lá, vamos falar. O investidor deve estar assim, meu Deus do céu, onde é que é? Está perto do EMB, Memorial da América Latina, Parque Fernando Costa, West Plaza, PUC, Mackenzie, Walmart, Palmeiras e o futuro centro empresarial da Água Branca. Você adorou, né? Então a gente agora vai falar o endereço pra que você possa vir correndo, visitar, porque restam pouquíssimas unidades, de segunda a segunda das 9h às 19h, na rua Turiação 863, em Perdiz, em frente ao Palmeiras, incorporador é a JHSF Vendas MPI. E tem um presente pra você que fechar essa semana com o pessoal. O que você vai dar de presente, Zé Machado? Cozinha montada, com os armários kitchens e os eletrodomésticos best-temp. Então você não pode perder, 3061-5499, aproveite.